Aleluia! 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 Jesus, matar é algo muito mais amplo do que isso Jesus vem nos dizer que existem diversas maneiras de matar uma pessoa Sem precisar usar faca Sem precisar usar revólver Sem passar com o carro em cima daquela pessoa Sem precisar de lhe dar um copo de veneno Nós podemos matar uma pessoa, por exemplo, com as nossas palavras As palavras também matam E você pode dizer ao padre, mas uma palavra não tem o poder de matar alguém Porque por mais que alguém diga uma palavra E aquilo machuque a pessoa, aquela pessoa continua viva Mas e se por causa dessa palavra aquela pessoa Tentar suicídio, tirar sua própria vida? Você consegue reconhecer que foi por causa de uma palavra que a pessoa morreu? E você consegue reconhecer que aquela palavra foi a causa do suicídio? Hoje, meu irmão, minha irmã Nós temos que parar para pensar nisso Dependendo da palavra que nós dissermos para alguém Nós podemos estar, inclusive, dando causa para que essa pessoa pense em tirar sua própria vida Muito cuidado com o que você fala com as crianças Muito cuidado com o que você fala com os adolescentes Muito cuidado com o que você fala com as pessoas que estão depressivas Com as pessoas que têm algum transtorno mental Talvez você nem sabe, mas aquela pessoa tem um transtorno mental Muito cuidado com o que você fala com as pessoas no momento da ira No momento da raiva No momento da sua explosão A sua palavra pode ser o empurrão que aquela pessoa precisava para cair num precipício E até mesmo para tentar tirar sua vida Mas existem, ainda assim, outros modos de matar pela palavra Talvez a palavra que você diz para alguém Não mate a pessoa fisicamente Mas mate a pessoa interiormente, emocionalmente, espiritualmente Não sei se você já passou por essa situação Mas existem casos de pessoas que, por causa de uma palavra que ouviram Essas pessoas morreram por dentro E começaram a viver como se a vida não valesse mais a pena E aí você começa a pensar Quando nós falamos a palavra mata Nós não estamos falando só de tirar a vida A vida física, a vida biológica Existem outras vidas em nós Existe a nossa vida sentimental Existe a nossa vida psicológica Da mente Existe a nossa vida espiritual Talvez você possa me falar uma palavra Que fisicamente não vai tirar a minha vida Mas ela vai tirar a vida do meu coração Eu vou começar a me sentir a pior pessoa do mundo Eu vou começar a achar que ninguém gosta de mim Então, de alguma maneira A sua palavra vai exercer sobre mim uma influência de morte O meu coração As minhas emoções vão morrer dentro de mim Talvez você fala para mim uma palavra Que não vai fisicamente me agredir Mas vai matar na minha mente Os meus bons pensamentos E por causa da sua palavra Eu não vou dormir de noite E por causa da sua palavra Eu vou começar a ter um monte de pensamentos Eu vou começar a cultivar na minha mente Até pensamentos de morte Pensamentos de perseguição Pensamentos de tensão Pensamentos que possam gerar em mim Uma sensação Ou até mesmo Um comportamento De perigo Ou mesmo de doença As palavras tem o poder de nos adoecer Talvez você fala para mim uma palavra Que fisicamente não vai fazer nada Mas pode espiritualmente me matar E depois dessa palavra Eu já não consigo mais rezar Depois dessa palavra Eu não consigo mais ir na igreja Depois dessa palavra Eu não consigo Ter a minha fé Ou exercer a minha fé Está percebendo? Como é que a sua palavra Ela pode matar As emoções Ela pode matar Os pensamentos Ela pode matar A espiritualidade de alguém E se a sua palavra Tem o poder de fazer isso E se você faz isso Então A sua palavra É uma palavra assassina Eu fico observando Como tem pessoas Que tem A alegria Tem satisfação De dizer assim Eu falei com fulano Um monte de coisa E eu saí Deixei ele lá Arrasado Então a própria pessoa Reconhece que as suas palavras Tiveram o poder De destruir De derrubar De arrasar A vida do outro Hoje eu quero falar Para você Meu irmão Minha irmã As consequências De você usar A sua palavra De uma maneira Assassina Jesus diz assim Aquele que se encolheriza Com seu irmão Será réu Em juízo Quando é que você Se torna réu É quando surge Uma demanda É quando surge Uma causa Na justiça Envolvendo seu nome Alguém entra Na justiça Contra você Então Jesus está dizendo Que está aqui Uma das primeiras Consequências De você Usar a sua palavra Para machucar Para ferir Para destruir As pessoas Você vai se tornar Réu Em juízo Aí você está dizendo A seu padre O que Jesus está querendo Dizer com isso Jesus está querendo dizer Que alguém vai entrar Na justiça Contra mim É possível E aqui eu quero dar Uma dica para você Já não é uma dica Da espiritualidade Da religião É uma dica Do direito Como você sabe O padre é formado Em direito Então eu tenho Condição de falar Para você O que eu vou falar agora Muito cuidado Com a sua maneira De se dirigir A pessoa Porque hoje Existe no direito Algo chamado Danos morais Dependendo do sofrimento Que você causa Com suas palavras Para alguém Você dá para essa pessoa O direito Inclusive De exigir uma indenização Na justiça Contra você Por exemplo Nós estamos ouvindo Falar de casos Onde Depois de um casamento Que não deu certo A esposa Além de receber Uma pensão Do ex-marido Ela passa a ter direito Também A uma indenização Pelas palavras Que ela ouviu dele E pelo sofrimento Que ele causou Nela Então as suas palavras Podem levar você Para a justiça Para o juiz Para o fórum Você vai ter Ou pode ter Que encontrar No fórum Na justiça Um advogado Ter que participar De audiência Tudo por causa De palavras Que você disse Que machucaram Pessoas Então muito cuidado Sobretudo Nesse tempo De internet Sobretudo Nesse tempo Onde as pessoas Se comunicam muito Através de redes sociais Cuidado com as palavras Que você diz No whatsapp Áudios que você manda Para os outros E que ficam ali gravados Cuidado com postagens Que você faz Xingando Achando que ninguém Está te vendo Você cria um perfil falso Acha que ninguém Vai saber que é você E começa a xingar As pessoas Maltratar as pessoas Humilhar as pessoas Começa a demonstrar Preconceito Racismo Pode até levar você Para a cadeia Cuidado Cuidado Aí você diz O padre é disso É só disso que Jesus Está falando não Jesus está falando De um outro tribunal E esse é o mais perigoso Porque no tribunal Aqui da terra Sobretudo no Brasil Que nós estamos vendo Você compra o advogado Você compra o juiz Você compra até a sentença Se precisar Desse outro tribunal Você não tem como Comprar ninguém Que é o tribunal Que acontece No mundo espiritual Jesus está dizendo Que todos nós Quando morrermos Vamos passar por esse tribunal Que tribunal é esse padre? É o tribunal do nosso julgamento Nós seremos levados Para o tribunal E se você aqui Nessa terra Você ofendeu pessoas Machucou pessoas Você feriu pessoas Você matou pessoas Por dentro Você vai se tornar um réu Nesse tribunal E você vai ter que prestar contas Diante do juiz Jesus continua dizendo Se você chama o seu irmão De patife É uma expressão Que aqui no Brasil A gente nem costuma utilizar Fica imaginando Dona Maria Falando Oh patife Não usa Dona Maria Patife É um xingamento Que a gente não usa Tem outros Bem piores Do que patife Que a gente usa Mas Jesus diz assim Se você chamar o seu irmão De patife Você será condenado Pelo tribunal Veja Aqui Jesus não está falando Mais de ser levado A julgamento Jesus está falando De ser condenado Então Se chamar O irmão De patife Já gera uma condenação No tribunal De justiça De Deus Imagina você chamar O irmão Das coisas Que você chama Usar os apelidos Como diz Dona Maria Cabeludos Que você usa Isso gera Condenação Oh padre Mas que condenação É essa? Deixa eu te falar Uma coisa Aqui No tribunal Humano Aqui Na justiça Humana Se uma pessoa Ela cometeu Um crime E ela foi Condenada Sobretudo Se foi um crime Contra a vida Como é o crime De matar E como nós sabemos Que as palavras Matam Qual é a punição Para uma pessoa Que mata Cadeia A gente chama isso No direito De pena privativa De liberdade Cadeia Se você matou Alguém aqui na terra E você foi levado A justiça E você foi condenado Você vai para a cadeia Ué Mas e no mundo espiritual Vai para onde? Vai para a cadeia Lá também tem cadeia Ué padre Lá tem cadeia Tem cadeia E você sabe Qual que é o problema Da cadeia De lá Lá não tem Visita Lá não tem Advogado Para ficar Indo Para conseguir Benefício Para você Lá você vai Cumprir sua pena Seja você Advogado Seja você Juiz Desembargador Seja você Presidente da república Você foi condenado Lá no tribunal de Deus Vai para a cadeia E não tem ninguém Que vai te tirar Enquanto você não cumprir a pena Ô padre Mas que cadeia é essa? Vou te falar o nome dela Purgatório O que é o purgatório? É a cadeia Do mundo espiritual Ué padre Então quer dizer Que todo mundo Que está no purgatório Está na cadeia Exatamente Ou é então Quando a gente reza Na missa Para essas pessoas Que estão no purgatório Elas estão na cadeia Estão na cadeia E por que elas estão na cadeia? Porque deixaram Dívidas aqui na terra Porque foram condenadas No tribunal de Deus E aí você está vendo Dependendo do xingamento Que você faz Para uma pessoa Você já pode ir para a cadeia No mundo espiritual E Jesus ainda diz assim Ó Quem chamar o irmão de tolo Será condenado Ao fogo do inferno Aí você diz Não padre Agora pegou pesado Porque o inferno Faz parte da cadeia? Não O inferno já não é nem a cadeia Porque a cadeia A pessoa vai Mas a pessoa pode sair O purgatório é assim Ninguém que está no purgatório Vai ficar lá para sempre Mas no inferno Fica para sempre Jesus está dizendo aqui De palavrões De xingamentos De coisas que você faz Com alguém Que pode levar você Para o inferno Ó padre Mas existe alguma palavra Que eu possa dizer Para alguém E que me faz Merecer o inferno Sim Todas as palavras Que são fruto Do seu ódio E que expressam Que você já matou Aquela pessoa Dentro de si Aquelas palavras Elas são Também Elementos Que mostram Que você Se tornou Merecedor Do inferno Ó padre Quando é que eu me torno Merecedor Do inferno É quando você Começa a matar As pessoas Dentro de você É quando você Não quer perdoar Você diz assim Meu pai Batia muito Na minha mãe Meu pai Batia muito Em mim Quando eu era criança Meu pai Já veio aqui em casa Agora que eu cresci Já pediu perdão Mas eu não Perdoo ele Eu não Perdoo ele Nem na hora Da minha morte Eu perdoo Aquele traste Aquele patife Do meu pai Uma pessoa Como essa Jamais Vai entrar no céu Aliás Nem no purgatório Ela vai Sabe por que? Ela já decidiu Não Perdoo Ela escolheu O ódio Como um jeito De viver Então nesse caso Meu irmão Pra essa pessoa Só existe Um lugar Que seja Pra ela Adequado O inferno É lá que moram As pessoas que odeiam Viu dona Maria? Queria que você falasse isso Pra seu Zé Queria que seu Zé Falasse isso Pros seus filhos Netos Todas as pessoas Que odeiam Nesse mundo Todas as pessoas Que gostam de bater De tirar sangue Que gostam de ver O pau cair a folha Que gostam de pisar Nos outros Todas essas pessoas Já tem um lugar Certo pra morar Depois que saírem Da terra O inferno É lá Pra onde essas pessoas vão Então meu irmão Então minha irmã Se você não deseja Essa vida pra você Começa a tomar cuidado Com o que você fala Começa a tratar melhor As pessoas Começa a não querer Humilhar ninguém A não maltratar ninguém A não desrespeitar Os outros E lembra Tudo que você faz De bom ou mal Um dia Você vai prestar contas Se você fez o bem Você vai ser levado No tribunal E vai sair como inocente Mas se você faz o mal Se você faz as pessoas chorar Se você maltrata Pisa Humilha Se você esmaga E quer destruir A vida dos outros Coitado de você No dia do seu falecimento Ninguém É capaz de imaginar A quantidade de dor De sofrimento De tormentos Que aguarda Uma pessoa Que decidiu Viver assim Aleluia 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 Aleluia